Definir o que seja um sorvete é bem simples, resumindo, é uma mistura líquida, batida e congelada. E além disso, quase todo mundo já o provou. Porém, o que poucas pessoas sabem é que ele é também um símbolo de nostalgia, que pode ser servido com salada ou antes da sobremesa e ter sabores exóticos como queijo e manjericão. Neste programa, iremos aprender sobre a complexidade de um alimento bem simples, sorvete. Transcrição e Legendas Pedro Negri